Oi, então agora a gente vai continuar aqui a Bela fazendo os braços, tá? Os bracinhos da Bela. Eu vou usar uma outra linha pra dar continuidade ao corpinho da Bela, porque eu acabei perdendo os vídeos. Então, eu vou usar agora com vocês a linha Camila Fashion e a agulha é um 7.5, mas é a mesma pontuação que eu usei aqui na cor chocolate, tá? No corpinho da Bela original, tá bom? É porque eu perdi os vídeos, nós fizemos as pernas, o sapatinho, e depois eu vou fazer também as roupinhas, tudo. Mas eu vou usar agora com vocês a linha Camila Fashion, que tem o mesmo tex e a agulha é um 7.5, tá bem? Então, vamos começar. A gente tá fazendo aqui o bracinho da Bela, então eu começo com o dedo, porque ela só tem o dedinho polegar. Eu faço um anel mágico com 6 pontos, tá? Um anelzinho mágico com 6 pontos, pra começar, ela só tem um dedinho, que é o dedinho polegar. E aí, eu vou fazer 3 carreirinhas com 6 pontos e eu vou arrematar, tá bem? Então, eu faço aqui pra começar o dedo, né? Tô fazendo o bracinho da Bela, eu vou fazer uma carreirinha num anel mágico com 6 pontos, e depois mais duas carreirinhas iguais, também com 6 pontos, e vou arrematar, vai ficar um dedinho só. E aí, a gente depois vai dar continuidade no bracinho, tá bem? Então, ó, vai ficando assim, tá? Eu faço mais uma carreirinha com 6 pontos e arremato. Então, lembrando, eu tô dando continuidade ao corpinho da Bela, tô usando a linha Camila Fashion, que tem o mesmo tex, né? A agulha é 175, pra dar continuidade ao corpinho, porque eu acabei perdendo os outros vídeos, né? Que eu tinha feito com a cor chocolate, que é o corpo da Bela original, tá? Então, tô fazendo agora, vai sair uma Bela clarinha, né? Tem uma Bela moreninha, vou fazer uma Bela clarinha. Tá? Então, esse é o dedinho, aí a gente arremata, tá? Fiz com 3 carreirinhas com 6 pontos, eu vou arrematar. Tá? Eu vou arrematar e eu vou esconder o fio, tá? Normalmente, eu escondo todos os fios, porque eu me sinto mais à vontade de trabalhar sem os fios passando assim, me incomodando e prendendo. Então, eu escondo todos os fios, ele fica assim, e eu consigo visualizar os 6 pontinhos aqui, tá? Então, eu guardo o dedinho e vou iniciar a mãozinha agora. Agora, eu começo com 6 correntinhas, ok? 6 correntinhas. E aí, depois das 6 correntinhas, eu volto nas correntinhas, pulo a minha primeira correntinha, faço um aumento e 4 pontos deste lado das correntes. Tá? Um aumento e 4 pontos. E aí, eu viro o meu trabalho pro outro lado das correntinhas, e eu faço um aumento e mais 4 pontos. Dando um total de 12 pontos nessa minha primeira carreira. Ah, vou ficar com um total de 12 pontos. Agora, dando continuidade aqui, vou pra minha segunda carreira, onde eu começo com um aumento e uma sequência de mais 4 pontos. Ok? Um aumento, mais 4 pontos. Depois desses 4 pontos, eu vou fazer 2 aumentos. Lá no cantinho, né? 2 aumentos. Uma sequência de mais 4 pontos. E depois dos 4 pontos, eu fecho com mais um aumento. Então, minha carreira de número 2, ela vai ficar com um total de 16 pontos, tá? 16 pontos. Agora, eu vou pra minha carreira 3. Na minha carreira 3, eu começo com um aumento. Um aumento. Vou fazer uma sequência agora de 6 pontos. Depois desses meus 6 pontinhos, eu vou fazer 2 aumentos, tá? 2 aumentos. Depois desses 2 aumentos, uma sequência de mais 6 pontos. 6 pontinhos. E fecho aqui no final com mais um aumento. Então, a minha carreira de número 3, ela vai ficar com um total de 20 pontos, tá? Porque eu fecho ela com um aumento. 20 pontinhos. Agora, eu vou fazer a minha carreira 4. Na carreira 4, eu faço uma sequência de 9 pontos. 9 pontos. E depois, um aumento. Tá? Eu vou fazer isso por 2 vezes na minha carreira de número 4. 9 pontos e um aumento, ok? Vou fazer por 2 vezes. Então, a minha carreira 4, ela vai ficar com um total de 22 pontinhos. Eu vou fazer 9 pontos e um aumento por 2 vezes. Então, lembrando que esse é o bracinho da Bela. Estou agora utilizando uma outra cor, porque eu acabei perdendo os vídeos da primeira bonequinha, né? Mas é a mesma pontuação, tá? Só com uma cor diferente. Agora, depois que eu termino a minha carreira 4, eu vou fazer a 5, a 6 e a 7 com 22 pontos. Olha lá, fiz a 5, a 6 e a 7 com 22 pontos. Agora, eu começo a minha carreira 8. Eu vou fazer um pontinho. E aí, eu vou pegar o dedinho, né? Que a gente já fez o dedinho em polegar. E eu vou fazer 3 pontos juntos. Dedo e mão. Então, eu faço assim, ó. Pego um pontinho, pode ser qualquer pontinho do dedo. E vou prender junto. 1, 2, pegando sempre o dedo e a mão. 2, 3. 3 pontinhos de dedo e mão. E termino aqui a minha sequência com mais 18 pontos. Né? Peguei 3, faço uma sequência agora, ó. De mais 18 pontos, pegando todos os pontinhos que eu ainda não peguei, ok? Agora, depois que eu termino a minha carreira de número 8, eu vou pra minha carreira de número 9, onde eu faço um pontinho. E aí, eu vou pegar aqueles outros 3 pontinhos do dedão que eu não peguei, tá? Esses 3 aqui de fora. Pego esses 3 pontinhos. Fiz um pontinho. Pego os 3 do dedão. E completo a minha sequência com mais 18 pontos aqui. Ficando tudo com 22 pontos. Agora, a minha carreira de número 10, eu vou começar com uma sequência de 12 pontos, tá? Agora, eu faço normal aqui. 12 pontinhos. Faço essa sequência. Ponto sobre ponto. 12 pontos. Lembrando que quem quiser adquirir o PDF, é só clicar no link abaixo na descrição do vídeo. Que tem o PDF, tá? Não só da Bela, mas dos outros modelinhos aqui exclusivos do canal. É só clicar lá e qualquer dúvida, é só perguntar nos comentários, tá bem? Então, tô na minha carreira de número 10. Fazendo uma sequência de 12 pontos. Agora, eu faço duas diminuições. Sempre pela alcinha da frente. Duas diminuições. E após as duas, seis pontinhos pra fechar a minha carreira. Então, fechei. Agora, faço uma sequência. Já tô na minha carreira 11. Onde eu faço dois pontinhos. Depois dos dois pontinhos, duas diminuições. Aqui perto do dedão, ó. Duas diminuições. Sempre pela alcinha da frente. Duas diminuições. Duas diminuições. Faço uma sequência de mais cinco pontos. Ponto sobre ponto. Depois desses cinco pontos, quando chegar lá do outro lado da mãozinha, eu faço mais duas diminuições. Ok? Mais duas diminuições. E fecho com mais cinco pontos. Fica num total de 16 pontos na minha carreira de número 11. Ok? Então, tô fechando aqui a minha carreira de número 11. E vou começar a minha carreira de número 12. Pra começar, pra fazer a minha carreira 12, eu vou fazer dois pontos e uma diminuição por quatro vezes. Assim, ó. Um, dois pontos e uma diminuição. Eu vou fazer isso por quatro vezes, ok? Dois pontos e uma diminuição quatro vezes por toda a volta. E vou fazer a 13 também com 12 pontos. Olha lá, fiz a 12 e a 13. Agora, já começo na minha 14. Na 14, o ponto sempre tem duas alcinhas. Eu vou pegar na alcinha de fora, tá? Eu vou fazer todo ele pela alcinha de fora. E eu vou fazer dois pontos e um aumento. Mas sempre pela alcinha de fora, tá? Dois pontos e um aumento. Sempre pela alcinha de fora. Dois pontos e um aumento por toda a volta. Tá? Como eu vou fazer todo ele pela alcinha de fora. Dois pontos e um aumento por toda a volta. Vou fechar a minha carreira de número 14. Com 16 pontos, ok? Olha lá. Vou fechar com 16 pontos toda a volta. Aí venho pra minha carreira 15. Onde eu faço três pontos e um aumento. Por toda a volta, ok? E o aumento, gente? Eu pego primeiro uma alcinha. E depois as duas juntas. Pra não ficar um buraquinho muito grande, tá? Então, três pontos e um aumento. Por toda a volta, dando um total de 20 pontos. Agora, já tô na minha carreira de número 16. Na 16, eu vou fazer uma sequência de nove pontos e um aumento por duas vezes. Então, nove pontos e um aumento por duas vezes. Eu vou fechar a minha carreira de número 16 com 22 pontos, tá? Tem duas alcinhas, ó. O aumento, eu pego primeiro a alcinha da frente. Depois, eu pego elas duas juntas. Porque aí não fica um buraquinho, tá? Nove pontos e um aumento por duas vezes. Vou fazer a 16. E também vou fazer a 17 com 22 pontos, tá? Agora, eu começo na minha carreira 18. Na carreira 18, eu vou fazer 10 pontos e um aumento. Estou na minha carreira 18 com 10 pontos e um aumento por duas vezes. Qualquer dúvida, gente, pode me perguntar aí nos comentários, tá? 10 pontos e um aumento por duas vezes. Que vai ficar um total de 24 pontos, ok? E aí, eu estou na minha carreira 18. 10 pontos e um aumento por duas vezes. Vou fazer a minha carreira 19 e a carreira 20 com a mesma pontuação. Que é um total de 24 pontos, ok? 18, 10 pontos e um aumento por duas vezes. Que dê um total de 24 pontos. A 19 e a 20, também com 24 pontos. Agora, eu já estou na minha carreira 21. Onde eu vou fazer 11 pontos e um aumento. 11 pontos e um aumento. Isso eu vou fazer por duas vezes, tá? Ó, fiz 11 pontos. Estou fazendo agora um aumento. Eu vou fazer novamente 11 pontos e um aumento. Que vai dar um total de 26 pontos, tá? E aí, eu vou fazer mais duas carreirinhas. Que é a 22 e 23 com 26 pontos. Agora, eu já estou na minha carreira 24. Onde eu começo a diminuir. Eu vou fazer uma sequência de quatro pontos. Depois dos quatro pontos, uma diminuição. Depois, uma sequência de 12 pontos. Ponto sobre ponto. Eu vou diminuir assim nas lateraisinhas, né? Na direita e na esquerda. Então, eu fiz quatro pontos, uma diminuição. Faço uma sequência de 12 pontos. E aí, depois dos 12, mais uma diminuição. E eu fecho com mais seis pontos. Ficando com um total de 24 pontos na minha carreira de número 24. Ok? Agora, eu vou pra minha carreira 25. Eu faço uma sequência de cinco pontos. Cinco pontinhos. Uma diminuição. Faço uma sequência de dez pontos. Aqui, tá? Depois dos dez pontos, mais uma diminuição. E fecho com uma sequência de cinco pontos. A minha carreira de número 25. Ficando com um total de 22 pontinhos. E aí, eu vou pra minha carreira 26. Onde eu faço quatro pontos. Depois dos quatro pontos, uma diminuição. Uma sequência de mais nove pontos. Depois dos nove pontos, eu vou diminuir mais uma vez. E vou fechar com mais cinco pontos. E essa minha carreira vai ficar com um total de 20 pontos. Estou na minha carreira 26. Tá? Ela fecha com 20 pontos. E aí, eu começo a minha carreira de número 27. Na minha carreira de número 27, eu vou querer chegar aqui do outro lado, tá? Eu vou fazer até chegar aqui do outro lado. E aí, eu vou fazer uma sequência de somente 16 pontos. Eu não vou fazer a minha carreira toda. Eu vou fazer somente 16 pontos. Porque eu vou chegar lá do outro lado, naquela marcação. Né? Na lateral do braço. Eu faço uma sequência de 16 pontos. E aí, vai chegar a hora em que eu vou encher a peça. E fechar ela, tá? Então, eu vou fazer aqui uma sequência de 16 pontinhos. Já tô chegando aqui do outro lado. Ó, fiz 16 pontos. Tá bem? Agora, eu vou encher a minha peça. Vou, né? Depois que tiver cheinha. Bem cheinha. Eu vou dobrar o meio. E vou fechar assim, ó. Pegando os dois lados. Como ela tá com 20 pontos na circunferência. Eu fecho com um total de 10 pontos. Tá? Então, fecho. Mas tem que encher antes, tá? Não enche muito a peça, não. Tá bom? Ó, e vou deixar um pedaço de linha. Pra que depois de fechadinho, a gente possa prender. Eu vou fazer a outra parte agora com vocês. Já na segunda parte, ela é bem mais simples. Eu vou fazer um anel mágico com seis pontos. Tá? E depois eu faço aquela sequência inicial, normalmente, dos amigurumes, né? A segunda carreira com seis aumentos. A terceira, um aumento. Um ponto e um aumento. Igual tá aqui na lateral. E na quarta, dois pontos e um aumento. Até chegar a minha carreira de número cinco. De número quatro, com um total de vinte e quatro pontos, tá? Agora, eu já estou na minha carreira cinco. Né? Já fiz até a quatro com a descrição. Então, na cinco, eu vou fazer cinco pontos e um aumento. Por quatro vezes. Tá? Tô na minha carreira cinco. Cinco pontos e um aumento por toda a volta. Que vai dar um total de vinte e oito pontos. E aí, essa carreira vinte e oito, eu vou fazer até a minha carreira quinze, com vinte e oito pontos. Olha lá como ficou, tá? Até a carreira quinze. Minha carreira dezesseis, eu começo com um aumento e treze pontos. Um aumento e treze pontos, por toda a volta. Um aumento e treze pontos. Eu vou fazer essa sequência por duas vezes. Um aumento e treze pontos, por duas vezes, vai dar um total de trinta pontos no final da minha carreira de número dezesseis, tá? E aí, eu vou fazer a minha carreira dezesseis com trinta pontos. Trinta pontos, vou fazer a dezessete, dezoito e dezenove, também com trinta pontos. Já estou na minha carreira de número vinte, onde eu começo com uma diminuição e treze pontos. Eu vou fazer uma diminuição e treze pontos por duas vezes, porque eu já começo a diminuir. Então, eu vou fazer uma diminuição e treze pontos por duas vezes, que vai me dar um total de vinte e oito pontos na minha carreira de número vinte, ok? Agora, na minha carreira vinte e um, eu faço novamente uma diminuição e agora doze pontos por duas vezes, uma diminuição e doze pontos, que vai dar um total de vinte e seis pontos. Na minha carreira de número vinte e dois, eu já faço uma diminuição e onze pontos por duas vezes, que vai me dar um total de vinte e quatro pontos. E eu vou fazer mais uma carreirinha com vinte e quatro pontos, que é a carreira vinte e três, tá? Já fiz a carreira vinte e três com vinte e quatro pontos. E agora, eu vou dobrar a minha peça, né, encher e fechar. Como ela tem vinte e quatro pontos em toda a circunferência, eu dobrando ao meio, eu fecho com doze pontinhos, unindo as duas partes, tá bem? Então, vou encher, não enche muito, tá? Porque senão, não fica bonitinha a peça. E agora que eu tenho as duas peças prontinhas, né, as duas partes do braço, ó, ela ficou dessa forma, e a parte que vai encaixar aqui, tá bem? Eu conto aqui, ó, a minha quarta carreirinha, aproximadamente. Coloco, posiciono a minha agulha sem ponta, desse jeito. E aí, eu vou unir as duas partes, não pode prender muito, pra não dar defeito na peça, tá bem? Vou pegar aqui, ó, a beiradinha. É interessante uma agulha sem ponta, pra não desfiar a peça, né? Eu volto por dentro, ó, ele tem toda a mobilidade, eu volto aqui por dentro, no mesmo buraquinho, saio no mesmo lugar, e assim eu vou colocando, vou unindo as minhas duas partes, tá? Com mobilidade, mas também tem que ficar firme, eu prendo aqui novamente, volto por dentro da peça, sempre saindo no mesmo lugar, vou prender aqui de novo na lateral, tá? E aí, eu passo três vezes, e aí depois, eu gosto de passar a linha por dentro da primeira peça, ó, tem mobilidade. Eu gosto de passar a linha aqui, ó, por dentro da primeira peça, pra ficar bem firme, tá? Mas isso é opcional. E aí, eu venho aqui pra lateral, sempre com muito cuidado pra não ficar o fio aparecendo, ó, ela tá com toda a mobilidade. Eu venho aqui na lateral, porque eu gosto de engrossar essa parte aqui da lateral, onde passaram as linhas, né, pra não ficar essas linhas aparentes. Então, eu passo aqui como se fosse um pontinho arroz, né, enchendo um pontinho cheio. Faço isso dos dois lados. E depois, eu já estou com a minha peça pronta, né, o meu braço pronto. Então, eu já tenho pernas, já tenho braços da minha bela, tá bom? Dessa forma aqui que a gente une os bracinhos. Eu tô aqui com a minha bela original, né, com o bracinho aqui, ó, tá? Com as perninhas, tá bom? Então, a gente tá dando continuidade, esse é o segundo vídeo, já fizemos pernas, já fizemos os braços no vídeo de hoje. Tem aí todo um monte dos olhinhos, do formato do rosto. Em breve, teremos corpo e cabeça da bela e também a roupinha, tá bom? Que muita gente tá me pedindo aí esse macacãozinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é mais uma ideia aqui do canal. Então, vai acompanhando aí, que em breve a gente vai ter o corpo e cabeça da bela, pra que vocês possam fazer várias belas por aí, tá bom? Então, fiquem com Deus, gente. Um beijinho, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like. E quem quiser o PDF, clica no link aí abaixo, vai pra lojinha virtual e adquira seu PDF, tá bom? Um beijo, até o próximo, tchau, tchau.